Miriana de Medjugorje fala de maneira mais clara sobre os segredos. É preciso agitar o mundo primeiro. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal M de Servo de Maria. Tudo bem com vocês? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita prosperidade, muita saúde, muita paz a você e a toda a sua família. Que Nossa Senhora possa cobrir com o seu manto sagrado e celestial, tá bom? Então, a Vidente Miriana, ela deu uma entrevista em 26 de outubro de 1985 ao Padre Pétale Chubisic, justamente o padre que vai revelar o segredo ao mundo junto com a Vidente Miriana. Esse documento importante revela sobre o primeiro segredo e a Vidente diz É necessário agitar um pouco o mundo. Fará o mundo parar e pensar. Sobre os dois primeiros segredos, além da Vidente Vizca Ivankovic, que disse que o seu primeiro segredo tem a ver com a Igreja de Medjugorje, a Miriana foi a única vidente a aludir que acontecerá quando os segredos das aparições de Medjugorje começarem a ocorrer. Em 26 de outubro de 1985, Miriana deu uma entrevista mais clara sobre o início dos Dez Segredos. Na véspera, a Virgem Maria lhe mostrara as consequências visíveis do primeiro segredo. A entrevista de 1985 é um documento muito importante porque a visão estava muito fresca e clara no momento da aparição à Vidente Miriana Soudo. E porque o entrevistador nada mais nada menos foi o Padre Pétale Chubisic, ou seja, o Padre escolhido pela Vidente e aprovado por Nossa Senhora para revelar, então, os segredos ao mundo inteiro. Então, o Padre já escolhido como sacerdote para revelar esses segredos fez essa entrevista indagando a Vidente em várias perguntas. A Vidente Miriana disse que o primeiro segredo não será algo agradável. Será algo que as pessoas ouvirão falar por muito tempo. O primeiro segredo fará falar muito sobre si mesmo e, portanto, não necessitará de muitas explicações para precedê-lo. O povo de Medjugorje saberá imediatamente que isso está relacionado com os segredos, diz a Vidente. Será alguma coisa, disse a Miriana o Padre Pétale Chubisic, que todos em todo lado ouvirão falar imediatamente. Mas isso não significa que as pessoas vão correr para o local onde acaba de acontecer o primeiro segredo. Ele também previu e disse a Vidente Miriana. Certamente ninguém quer ver desastres, angústias e azar. Não creio que este tipo de coisa atraia as pessoas, porque as pessoas deveriam ir e ver coisas assim. Uma coisa verá um sinal, outra verá um sofrimento ou um desastre. Quem iria, por exemplo, à Itália, ver o rompimento de uma barragem? O primeiro segredo fará com que as pessoas parem e pensem em Deus. Durante a aparição do dia 25 de outubro do ano de 1985, Miriana viu o primeiro segredo como se fosse em imagens projetadas em slides. A Vidente disse, isso me abalou mais do que qualquer outra coisa. Isto foi, claro, devido ao ver o primeiro segredo. Se as pessoas vissem um primeiro segredo, como me foi mostrado ontem, certamente todos ficariam chocados o suficiente para olhar para si mesmos e para tudo ao seu redor, de uma forma completamente nova. Agora conheço coisas que não são particularmente agradáveis, diz a Vidente. E ainda ela indaga. Acredito que todos, se todos soubessem as mesmas coisas que eu sei, cada uma dessas pessoas ficariam chocadas e olharia para o nosso mundo sob uma luz completamente diferente, disse a Vidente Miriana soldo ao Padre Pétale Chubisic no dia após a visão. Ela disse, vai durar um pouco. Será visível. É preciso sacudir um pouco o mundo. E isso fará com que o mundo pare e pense. Durante uma entrevista em 1985, o Padre Pétale Chubisic também perguntou a Miriana se alguém diria que o acontecimento do primeiro segredo fosse simplesmente um fenômeno natural. Ao responder, a Vidente Miriana também falou sobre o seu segundo segredo. Talvez, alguns incrédulos convencidos possam dizer algo semelhante após o primeiro e o segundo, respondeu Miriana. Apesar de suas descrições, os dois primeiros segredos não serão catástrofes, no sentido literal. Ele também revelou a Vidente. Não será nada tão grande quanto o que virá a seguir. Esses dois primeiros segredos não são tão sérios e difíceis. O que quero dizer é que sim, eles são sérios. Mas não tão quanto os demais após. O que se segue são os segredos que são realmente desagradáveis. Eu ficaria feliz se todos finalmente entendessem. Não posso contar-lhes muito mais, mas quando começarem a se cumprir, será tarde demais. E a Vidente Miriana faz um alerta. Converta, converta-se, ore e jejue, afirma a Vidente. Em 1985, como hoje, Miriana exortou as pessoas a se prepararem para o início dos segredos. O sinal permanente do terceiro segredo será deixado na Colina das Aparições, no Monte Pudibord, onde existe uma estátua de Nossa Senhora. A Miriana disse ao Padre Pétales Chubisic, perdão, a Santíssima Virgem me disse que é preciso rezar muito até que o primeiro segredo seja revelado, diz a Vidente. Mas, além disso, é necessário fazer o máximo de sacrifícios possível para ajudar os outros até onde estiver ao nosso alcance e jejuar. Especialmente agora, antes do primeiro segredo. Ela disse que somos obrigados a nos preparar. Ela não apenas pede, mas implora a todos que se convertam, que rezem e que jejuem. Aqueles que não acreditam, eles não têm ideia do que os espera. E é por isso que, assim como sua mãe, ela está profundamente angustiada por eles, diz a Vidente Miriana. Referindo-se às pessoas que não acreditam e, portanto, vivem suas vidas sem Deus. Não basta simplesmente orar. Não basta fazer algumas orações de forma simples e rápida para podermos dizer que oramos e cumprimos o nosso dever. O que ela quer de nós é rezar do fundo da alma. É um diálogo com Deus. Esta é a sua mensagem. Segundo todos os videntes, os dois primeiros segredos serão seguidos pelo único que teve permissão para descrevê-los detalhadamente, que é o Padre Peta Lishubisik de Medjugorje. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.